Atenção, meus queridos irmãos, é muito importante que você assista este filme. Atenção, se você conhece algum psicólogo, psiquiatra, pessoas que se dizem ateus, advogados, médicos, padres, seminaristas, bispos, pessoas da sua família, das suas redes sociais, assistam este filme. O filme é o Nefários. Eu procurei em todos os lugares para ver se eu consegui achar alguma plataforma que disponibilizasse de forma gratuita e eu consegui achar para vocês. O link do filme está aqui na descrição dos comentários. Então, é necessário que vocês assistam, porque pode ser que eles tirem este filme do ar. Meus queridos irmãos, o padre Francisco Amaral, ele fez um vídeo, e eu já postei esse vídeo aqui no canal, ele pedindo às pessoas que assistissem este filme Nefários. Ele falou da importância que nós temos que ver qual é o plano do mal no mundo, na nossa vida, na nossa família, na mente das pessoas. É algo impressionante. E quando você estiver assistindo, prestem bem atenção na parte em que há um diálogo profundo entre este presidiário que está sob a influência demoníaca e o psiquiatra que vai dar a sentença para ele de morte. E é uma atmosfera única que nos prende do início ao fim. Além de nos mostrar como essa influência demoníaca no mundo moderno é ativa, perigosamente poderosa. Muitas pessoas da igreja católica, eles já elegeram este filme como a melhor e mais fiel representação de uma possessão, sem exagero e sem características extravagantes. Então, não é um filme de medo, é um filme de revelação do plano do mal, como que ele entra na nossa vida, na nossa mente, como que ele age e o que acontece quando nós cometemos o pecado mortal. Então, e também ele mostra a quem ele quer atingir, porque ele não pode atingir Deus. Então, ele vai querer atingir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus que somos nós. É de extrema importância. Gente, vamos compartilhar para que mais pessoas possam assistir este filme. Principalmente, eu peço a você, se você conhece algum sacerdote, se você tem sacerdote que é seu amigo, peça a ele para assistir, porque é muito importante. E também todas as pessoas que você conhece que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam em demônios, que não acreditam na fé católica e em outras também religiões. É muito importante que todos assistam este filme. Eu não sei por que este filme não está na Netflix, porque tem um alcance muito maior quando está em outras plataformas, o alcance é menor, mas pode ser também por questões espirituais. Pode ser que o mal esteja impedindo de ter este filme em outras plataformas de alcance de mais pessoas, para que ninguém saiba como que ele faz, como que ele age. Então, é um presente para nós, porque eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem de forma gratuita este maravilhoso filme. Para você entender melhor o filme, eu vou resumir aqui para vocês do que se trata. É um homem que foi condenado à morte por homicídios múltiplos no estado de Oklahoma, onde, antes dele passar pela cadeira elétrica, ele deve ser examinado por um psiquiatra ateu, com a única particularidade de que o condenado afirma estar possuído por um demônio. O demônio conta para o psiquiatra todos os seus planos para a humanidade, manipulação dos homens, como ele usa a internet, a mídia, filmes, como faz para possuir uma pessoa, e também fala sobre eutanásia, aborto e outras coisas. Ele relata exatamente a realidade de como o demônio age na sociedade de hoje. Então, meus queridos irmãos, não é um filme de exorcismo, é um filme de revelação dos planos satânicos na nossa vida, na sociedade e no mundo. Então, eu estava procurando este filme e eu encontrei e eu consegui assistir. Então, está aí para vocês de forma gratuita. Aproveitem, assistam e chame pessoas da sua casa, convençam as pessoas para que elas possam também assistir. E eu queria pedir algo muito importante para vocês. Assim que você assistir o filme, ou se você já assistiu, vem aqui no vídeo e deixe o seu comentário, porque é muito importante para as pessoas que talvez não vão querer assistir, ou que ainda não assistiu, para dar incentivo a elas. Então, assista, volta aqui no vídeo, deixe o seu comentário. E se você já assistiu, deixe aqui também um comentário de incentivo para as outras pessoas poderem assistir. Então, eu peço a todos que vejam também os outros vídeos aqui do canal, deixe o seu like e compartilhe.